Fala galera, como vocês estão? Firme no pé do Eita, aqui é o Vitão E seja bem-vindo ao meu canal Bom galera, vamos aí pra mais um vídeo top hoje, né? E apresentando metas, não é mods por enquanto Tô torcendo muito que seja, mas não é ainda Seguinte galera, hoje estamos aqui com esse grande e vasto pack de tratores Do meu amigo Tailano Um abraço pra ele lá, tamo junto hein Tailano Tamo junto meu amigão, obrigado por mandar aí pra gente E é o seguinte galera, esse pack aqui será liberado Só não esses dois aqui, esse pack vai depender do canal do Rafa Da Fan Brasil Games, um abraço pro Rafa também Muita gente boa Atingiu uma meta que está estabelecida Se não me engano é 4.200 inscritos, tá? Então é isso, 4.200 inscritos se eu não estiver enganado Esse Puma e esse New Holland, ele me falou que já estão liberados, né? Não sei, então eu trouxe aqui de qualquer jeito Tailano me mandou eles, então tá aqui, ó Puma e o New Holland O negócio mesmo que é C é daqui pra trás, ó CR UTM com a bazuca O tandem da Metassa E esse T7 versão nova aqui, galera Modelo novo, ó Certo? Vamos tá mostrando eles pra vocês O link do canal do Rafa vai tá aqui na descrição pra vocês E vamos lá então Ao que interessa Bora bater a meta, bora compartilhar o vídeo Se inscrever no nosso canal também pra ajudar Se não for escrito, tá? Vamos vir aqui rapidinho Aqui, galera Vou mostrar os dois que é certeza que vão sair, entendeu? Mas o Rafa falou de qualquer jeito Vai sair tudo, entendeu? Então se o Puma tiver alguma coisa corrigida Da versão que já tem aí Beleza, tá? Então aqui, ó TM7020, galera Olha que trator bonito Que não tinha muito no jogo Só vi um, alguns aí Um só da Farm Central Sul E um gringo E alguns gringos O gringo tem de monte, né? Mas do BR assim Só tinha da Farm Central Sul Ele vem com os opcionais da Mitas Olha que pneuzão top que ele fica, bicho Kidrão filmado Taylano manda bem demais, viu, velho Valeu, Taylano Por ter mandado pra gente O Mitas, ele vem com o opcional diagonal Aí vem o Michelin com vários opcionais, ó Rodas duplas traseiras Diagonal também Que é um pneu um pouco mais pra fora, né? Mais largo E o padrãozinho E o Trelleborg, meu padrão Rodas duplas traseiras Pneus largos E padrão Beleza? O TM7020 Vem com 110 de potência 150 cavalos Anda 43 por hora E cabe 218 litros, tá? No tanque Aqui, ó Design É os paralamas, tá, galera? Decidi É por paralama ou não Configuração do motor 7020 chipado E 7020 original 7020 chipado É pra 185 cavalos Tá? Então ganha aí É 35 cavalos De potência a mais aí Ó, tem o O O Negocinho pra lavar a mão Top, né, galera? Top demais, velho Curti demais Tratorzinho aí Vamos bater logo Essas metas aí Pra gente tá liberando Ele aqui com vocês, tá? Ele também Contém um acoplador De pá carregadeira, galera, ó Deixa eu ver se Muda alguma coisa ali dentro Que eu acho que eu vi mudar Se eu não me engano, galera Assim, ó Sim, galera É que não dá pra ver Mas aqui Aumenta Parece como uma alavanca Aqui dentro, ó Ele tem física Então quando você mexe Igual os tratores originais A mão do cara Mexe lá dentro Eu acho, tá, galera? Três tipos aí E FL aí De concha Pra você pôr E o T7 Rave Dut BR Ô, Ficanha Esse você vai curtir, né, velho? Eu sou fã Demais Fã De T7 Nosso amigo Ficanha Meu amigão Um abraço pra ele Um abraço pro Degames Do canal Degames Passa no canal do Agroficanha também Muito top os conteúdos Do Dé Também Dé parceiraço nosso Do Do Farm Brasil Gente boa demais Caipira Moderno Pera Getra Games Lives Monstro E do Pimpão O cara Tá live No Face É o Pimpão, galera Passa lá na página dele Do Face Beleza? Um abraço pra todos os inscritos Do meu canal também Tô tudo parceiro Tudo amigo aí Olha aí, galera Esse é o T7 Para de falar, né, galera? É um problema que interessa Esse é o T7 Rave Dut BR Parece que é o T7 mais novo A versão mais nova Né? Pode ver Tem uns detalhes aqui no capu Ó Vem com o Ele tem 178 cavalos Potência E 242 CV Tá? Então, ó Vem mitas Michelin Ó, mitas Pesos de roda É Rodas duplas com peso Pesos de rodas Tem só isso Na mitas O Michelin Tem a mesma coisa Não Pelo que eu tô vendo Aqui, ó Que muda Aqui fica Um espaço a menos Ó Encurta esse espaço Rodas duplas E muda aqui E o peso E padrão Beleza? Teleborg A mesma coisa Fecha um pouco O laço lá atrás Peso de roda E padrão Design Sem peso Com hidráulico frontal Mil e cem quilos Tem peso Beleza? Aí tem a configuração De 260 CV Vai pra 191 de potência Ele anda 50 km por hora Tá, galera? E tem a 245 Se as duas configurações De motor Não tem FL, tá? Aí esse aqui É o que o Rafa Falou que já tá aí no jogo Mas eu vou mostrar ele Do mesmo jeito, ó Mitas Rodas duplas Padrão Ó Aqui já Pneu mais fino Na frente Duplado atrás Pneu mais largo E duplado atrás Padrão Pesos de roda Com os dois pneus largos E o Teleborg É pneu Rodas duplas Na trás Rodas duplas Com o pneu fino Pesos de roda E padrão Aí o design É com o paralama Com a barrica Barrica aquilo ali Corote Corotinho, pô É isso mesmo Corotinho Você muda o corote Você põe pra lá Ó Onde ele foi aqui? Você decide o que você quer fazer, tá? Esse é 245 Esse é 270 Chipado Tá? Esse aqui 245 Tem 242 cavalos Anda 43 por hora Esse aqui Vai pra 270 Anda Mesma coisa 43 por hora Voltando no pulmão Tá? Treleborg Padrão Rodas duplas Rodas duplas Mesmo esquema, galera Pesos de roda Mesmo esqueminha Aí, ó Os mesmos esqueminha dos outros, ó Time Aí aqui a mesma coisa Das barricas e tudo mais, ó Que bonito que ele ficou Uma 185 Ficou uma 240 O 230 O 230 200 185 Então, ó 240 Começa com 240 CV 230 230 230 CV 200 200 CV 280 185 CV O operador de pá carregadeira É... Tem um operadorzinho de pá carregadeira Vamos ver se muda alguma coisa lá dentro Ele aí da câmera Bom, pelo jeito ele mexe ali a alavanquinha original do jogo, tá galera? Muito top esses tratorios do Tailando Parabéns ao Tailando Então vamos passar no canal do nosso amigo Rafa Do Fan Brasil Games lá Vamos deixar lá nos comentários Vim pelo Vitão Vamos ajudar a bater essa meta aí Pra liberar logo esses maquinários top pra vocês, galera E com certeza de que liberar A gente vai vir soltar eles aqui pra vocês E tem a CR Revelation PR Series Essa 6... Aí é... Essa vale a pena, hein, bicho? Tá top o pack do Bruto, hein? Tá top, ó Olha essa CR aí, ó Pneuzinho aqui pra transporte Na prancha, né? 515 de potência 700 CV 1300 litros aqui de diesel 40 km por hora E capacidade de 9.900 no granelheiro Trelleborg Vem com o 670 70 R42 Aqui, ó Que é o dupladão Só esses dois Vem com também com a esteira, né? Alguns tipos de esteira Vários tipos de esteira É seu critério na categoria New Holland O Mitas Vem com um pneu um pouco mais... Como que eu posso dizer? Tem o 620, né? Que é um pouco mais largo Aí tem o 620 não duplado E tem o 520 Que é um pouco mais fino Tá? Tem o Michelin sem duplagem 520 Tem o 620 620 sem duplagem 520 Fiz uma coisa, tá? E aí acabou Chopper Chopper aqui atrás, galera Ó, tava no estoque Estoque é o que ela vem, tá? Vou dar aqui Toque tipo 2, ó Tá mudando o jogo Onde ela é o espalhador de paia A dela ali, ó Tem um Dois Dois tipos de... Esse aqui aumenta 10 mil E esse aqui aumenta 5 mil Beleza? Design Aqui o granelheiro, galera Tem lona Com lona Configuração do motor Vamos lá TR 8.90 Olha a diferença Só tem, tá vendo? Tem um aumento aqui atrás, ó 8.90 aumentou um pouco 7.90 7.80 6.80 Beleza? 8.90 7.90 7.80 6.80 Beleza? E aqui, ó Vamos por 8.90 Eu venho aqui Aumento a capacidade Pra 14 mil quilos Dá 8.90 Tá? Aí você vai vendo O que você quer fazer Ó, vou trabalhar Com a 7.90 Se você quiser deixar A capacidade da 8.90 Dá, mas ó Tá também aqui Já diminui um pouco, entendeu? Tá trabalhando Os parâmetros certinhos Muito parabéns Ao Tailano Por essa belezura De máquina, galera Também vem As bazucas E o tandem Da metassa Quem não sabe Tem uma metassa Liberada E Fizeram um tandem Pra ela O Tailano Tandemzinho dela Tá trabalhando Com a metassa Top demais, galera Esse vai vir junto, tá? Quem tem a metassa O Tailano fez O tandem Tem pra ela Seguindo Seguindo Temos essa Perard 20 Show demais Você de 110 cavalos Pra puxar Puxa 20 mil quilos Tá? Puxa todo tipo de Tudo que tem no jogo Ela puxa Ó, que top Essa Bazuca, galera Bonita Ó, ela vem com Trelleborg Testerona Que vem com esse pneu Que é um pouco mais grosso Ó, um mitas Ó Olha aqui, galera Que top Michelinzão duplo Trelleborg não muda Só o Michelin Dá pra você pôr O mais fino O duplado O mais grosso Aqui O mais largo, né? E um mitas Também Pneusão 900 Top, hein, galera Essa é brutal E a Stara Também modificada Galera A Stara 110 cavalos 19 mil quilos Tá, galera Ela não alterou Puxa todo tipo Ficou demais, galera Olha aí, ó Reboque Ninja De 19 mil De 19 mil Top Top, né? Top demais Esse pack, galera Vale a pena A gente compartilhar A gente se inscrever Lá, bater a meta Do canal do Rafa Que tá show demais Voltando aqui Vou dar partida Nos brutos Ó, que bonito, galera Funciona tudo aqui dentro, ó Abra a porta Abra a janela Abra a outra janela Esse aqui também abre, galera Só preciso saber Qual que é Aqui top Esse 70-20 Ó o bazucão Gatando todas as mangueiras Perigo Top demais, galera Nossa, velho Que packzinho show, meu Esse aqui não quer Vou pegar uma barra Ela não veio com barra, tá, galera Vou pegar uma barra aqui pra ela Pra gente dar partida nela Pra ver o industrial trabalhando Caramba, que máquina top, galera Nossa Vocês vão gostar Da hora que bater a meta, hein Não sei se o Tailano Vai fazer as barras dela, tá, galera Ou não, tá Vai trabalhar e jogar com essas Ou com alguma mod Que tem no jogo Mas eu gostei demais, velho Pera aí, galera Pera aí Aqui Tá a janela de ajuda Deixa eu chamar a ajuda Dos universitários Desdobrar Beleza Ligar Aí, ó Top, hein, galera Top, hein Essa sim, hein, galera Olha que máquina bonita, bicho Vale a pena a gente bater Essa meta rapidão aí, hein Conto com vocês Deixa muito like nesse vídeo Olha o tandemzinho Engatar as metazinhas Se você não sabe Aí tem uma metazinha liberada Se você quiser A gente traz ela no canal também Pra mostrar pra vocês, tá Beleza Se liga agora, hein Eu vou até pra lá, galera Pra vocês ouvirem o barulho Desse T-7 Que esse T-7 Tá top, galera O bazucão atrai Ó Esse tá bruto, hein Ó, funciona o joystick Cara, sensacional, galera Vamos bater essa meta O mais rápido possível Conto com vocês Mais um belo trabalho do tailano Parabéns ao tailano Muito obrigado Tailano Rafa Por ter deixado eu Mostrar no meu canal aqui E ajudar na meta Tá Muito obrigado mesmo, galera Pra finalizar Vamos mostrar os diferenciais dele, galera A frente, ó Esse aqui conta com seis Com seis farol Esse aqui é Quatro Tem um meio diferente ali O design do capu Ó, as entradas de ar Olha aí, ó Bem diferente, né Umas entradas a mais Aqui em cima também, ó Então mais um T-7 bruto Aí pra vocês, galera Estarem conferindo aí Esse é divertindo Aí Pra vocês Tá deixando o link do canal do Rafa Na descrição Façam lá Compartilha o vídeo Pra bater o mais rápido possível Se inscreva no nosso canal Ativa o sininho Vou indo nessa Valeu E falou, galera Abraço